Música Salve, salve galera do canal Play Game Fermi Trazendo aqui pra vocês mais um novo vídeo no canal galera Hoje eu estou trazendo aqui o jogo oficial das Olimpíadas de Tóquio de 2020 No caso que estamos em 2021 né, que é o Olimpíadas que estão começando nesse momento Tá bom galera, o jogo oficial do evento, tá bom Vou estar trazendo aqui pra vocês esse jogo hoje aí, tá Em primeira mão pra vocês, saiu agora recentemente, tá bom Espero que vocês curtam bastante, saiu também pra PC, PC 4, se não me engano também PS5, tá bom gente Vou estar deixando tudo certinho aqui na descrição, tá bom Espero que vocês curtam aí, vou mostrar um pouquinho do jogo, vou mostrar um pouquinho do jogo pra vocês, tá Como é que tá o jogo, eu curti bastante, tá Aqui podemos mexer no atleta, vamos mexer no atleta aqui primeiro, tá Temos aqui o atleta, eu vou deixar no padrão uma atleta padrão aqui, tá Que tem aqui no Brasil mesmo, essa aqui ó O jogo está em 4K, tá bom galera Parece mais uma meia japa do que brasileira, né, estamos no botão do Brasil, tá Vou deixar padrão, tá Não vou mexer muito, tem vários tipos de coisa, tem jogos ranqueados, jogos online Tem modo de treino também Temos uniformes, modifiquem os trajes, tá Tem uniformes também galera, tem vários tipos de coisa aqui, de corrida É, revezamento 4 por 100, nado livre de 100 metros Enfim, vários tipos de uniformes, tá Vamos aqui jogar o jogo, tá, vamos botar aqui, botar um jogador só, tá bom Temos aqui classificatória de corrida Temos baseball, basquete 110 metros com obstáculos, arremesso com martelo, futebol, vôlei de praia e salto à distância Galera, vamos pegar aqui primeiro, vamos ver aqui então É, classificatória do... de corrida, tá, corrida aqui se não me engano Vamos que vamos, o jogo tá bem legal, os gráficos tá em 4K pra vocês, tá bom O jogo tá bem bonito Achei bem legal Que tá em português, linguagem, quanto, é... Quanto a dublagem também Assim que aparecer o aperte já, para dar a largada Ok Aperte realmente para celebrar, quanto mais rápido você apertar, mais rápido você corre Estamos jogando um controle de Xbox One, tá gente Então, ao chegar na sua velocidade máxima, aperte o botão na direção exibida para andar ainda mais rápido Fique em quarto lugar, acima para chegar em semifinais, vamos lá O visual do jogo tá bem legal, tá, curti, o visual do jogo tá top Vamos ver aqui Eita rapaz, olha aí Tá maneirinho, hein Eita Um jogador promissor, a seleção alagada Novata Novata? Logo novata Vamo ver, vamo ver Em seus lugares Em seus lugares Vamo ver como é que vai ser, galera, vamo ver Vamo lá, 3 Deixa eu pausar aqui, peraí, pausei, pausei pra dar um estéreo 3 Preparado Já Soltei, vamo lá Aperta acelerar Ó, assim é fácil Que isso, véi? Como assim? Aperta rapidão Nossa Mas isso foi muito fácil Caraca, ela pegou até fogo Mano, que mentira, é sério Mas foi muito fácil Foi muito fácil Eu apertei rapidamente Foi muito fácil Bom Eu fiz o tempo em 9 segundos e 3 milésimos em 100 metros, cara Olha isso Agora não pegou fogo Cara, mas o que é isso, véi? Isso aí é um zambote na veia 100 metros de equino número 1 desbloqueado Proferir equino número de dados Avançar para a semifinal Bom, eu achei muito fácil, né? Cara, eu achei muito fácil Achei muito fácil Vamos ver aqui Temos 8 participantes agora Apesar que não diminuiu tanto A novata consegue correr mais rápido Que os caras mais próximos Vamo lá Preparar Caraca, véi Eita Eita, caraca Caraca Nossa Eita, rapaz A mulher Cheguei em terceiro Cheguei em terceiro Rapaz, a mulher também usou super, cara Que doido A mulher também jogou super E quase que eu perdi Cheguei em terceiro Rapaz, mas esse jogo Olha, eu achei esse jogo da Olimpida Bem legal Já gostei, né? O jogo Bem legal Achei bem interessante Eu curti o jogo Curti O jogo tá bem legal Cheguei em terceiro Acho que eu fui classificado Para as finais Vamo ver Final Fique em terceiro Ou acima Para receber uma medalha Bom, esse jogo, galera É bom você jogar com os amigos Online, tá? Eu achei bem legal A gente criou O jogo é bom jogar com os amigos Deve ser bem interessante Então vamo ver Caraca, essa aí parece ser boa É só especialista em Portugal A novata A novata De novo Em seus lugares Em seus lugares Vamo lá Preparar Já Já Caraca, como assim? Vai Caraca, velho Quase segui em segundo Quase Primeiro lugar Dei Rapaz Do céu Bati um recorde De oito segundos Em cem metros Consegui bater um recorde Rapaz Como assim? Cara Olha Essa foi por pouco Bati um recorde Ainda do primeiro Partida que eu joguei Cem Cem metros Dei com o número dois Ganhei o ouro aí Uhul Primeiro lugar em ouro Família Essa foi fácil Essa foi bem difícil Eu pensei que ia perder Pelo menos peguei ouro Na primeira partida Apesar que a mecânica É bem fácil Mas Bom A novata ganha Pela primeira vez Cara Foi bem legal Vamo voltar aqui Galera Pro primeiro modo Eu achei bem legal Consegui uma medalha de ouro Aparecer uma atleta de elite Ok Gostei desse modo Gostei desse modo aqui Bem legal Vamo tentar outra aqui Agora galera Vamo tentar um diferente Vamo 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 tentar aqui O basquete Basquete Vamo ver como é que é o modo de basquete Vamo testar um pouquinho Basquete Como a gente tem Seu basquete Brawl do Brawl Sabe Vamo testar um pouquinho Basquete Pra gente ver Como é que tá o basquete Use L pra se implementar E conduzir a bola Use L para lá E direção É E A para passar Caso lá do Xbox Tá Segura o X E solta o momento certo Para arremessar a bola Para fazer um arremesso especial Aperte LB mais RB Quando o medidor estiver cheio Só o seu jogador estrela Pode fazer isso Classificatória Vamo Bora Partida de 3 minutos Vamo lá Alexander Vamo embora 5 jogadores de basquete Vamo que vamo Bahamas Bahamas Opa Equipe da Bahamas Vamo lá Brasil A novata Por que sempre a novata Ela não é novata É homem com mulher Pode misturar Não sabia que podia ir no basquete Eles mudaram as regras Então Saltar 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 Boa Eita Não sei nem qual dificuldade Mas enfim Ah é Oh Boa Dois pontos Ah Aqui é pega a bola Contra-ataque Nossa Bateu no aro Acertei de novo Tiro livre Caraca Três pontos Três pontos Uh Aí a torcida vai à loucura E a torcida vai à loucura Opa Como é que corre aqui Como é que corre Tira Tira Momento perfeito Opa Opa Falta Foi falta Ah 45 segundos É 45 segundos Cada partidinho São 4 tempos Eu acho que são 4 tempos 3 minutos Eita Tiro livre Eita Perdi Marca 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 Não deixa marcar Marcou Dois pontos Bom Acontece No caso Meu jogador estrela É ela Eeeh Três pontos Dois pontos Boa Dois pontos Eita Bola fora, marcou fora Dois segundos Mentira Rapaz, ela quase marcou Galera do céu Galera, o jogo tá muito bom, sério Esse jogo é muito bom Três pontos Três pontos, meu Deus Que cestaça Que cesta Vamos lá, novata Ih, rapaz, jogaram fora Três pontos É três Meu Deus Olha Esse aqui tá melhor que NB Jogabilidade Tá melhor que NB Parece um jogo de várias modalidades Só fazer Uhul Boa Dois pontos Terceiro tempo Três pontos Fim do quarto Eu acho que são quatro tempos Vamos ver Ih Rapaz Caraca, merece ter replay Mano, sério Olha isso Olha isso O cara jogou demais Quero especial Posso usar arremesso especial Vamos lá, galera Vamos ver como é que é Uhul Boa, moleque Rapaz, especial top Replay 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 da novata Que isso, velho Olha que enterrada Olha que enterrada, velho Tem nem como Que isso, bonito demais Bonito demais essa enterrada Deixa eu dar um pausazinho aqui, peraí, gente Dá uma olhadinha aqui, peraí Bora Voltei Rapaz, adorei esse jogo Adorei esse jogo Muito bom, velho Marcou três pontos Manda a bola Manda a bola pro pai Vinte e quatro segundos Novata Novata entra no jogo Livre Dois pontos No oro, bateu no oro Enterra, enterra Que isso Vai novata, vai novata Ih, bugou Ih, ela bugou Quanto tempo Ganhamos Vitória, galera 4x7 Saiu em cima Em cima Em cima Em cima Em cima o quatro Boa Galera Olha Muito bom O jogo Excelente Recomenda Recomenda aí Quem quiser comprar O jogo Tá muito bom Vou até deixar no link aqui Na descrição Se você vai comprar O jogo Adquirir O jogo O jogo tem várias modalidades Não sei se é só Proceder das olimpíadas Nem passar nas olimpíadas Dá pra tu jogar legal Tá O jogo Dá pra jogar sempre Mesmo que passar nas olimpíadas Tem uns jogos De modos de jogo Muito legal Modos de jogo Recomendo Tem basquete Baseball Futebol Tem até uns outros Lançamento de martelo Galera Vale muito a pena Tá bom Vou tá deixando tudo aqui Certo na descrição Galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhuma Notificação de vídeos E lives aqui do canal Se vocês quiserem Que eu traga mais modalidades Um futebol Um beisebol Outro tipo de moda Aqui no canal Deixa nos comentários Comenta aí bastante Vamos tentar bater Bastante like Vamos deixar o like Tá bom Dá aquela moralzinha Tá galera Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau